Eu quero ver alguns nascidos, é por isso que eu construí esse pool Deu uma leve upada aqui nos nossos bichinhos, tá? Pra ver se a gente consegue ficar um pouquinho mais forte A gente vai apertar o bombeiro, cara Eu não sabia que tinha esse tipo de treinador, bombeiro? Não manjava não, não lembrava, pelo menos É coisa nova de Sun and Moon? É novo de Ultra Sun and Moon? Como é que é? Já tinha isso há mais tempo? O de Height Horsepower, eu acho que se a gente tomar uns Bubble Beam dendado na cara Aí a tipo não consegue, ela morre em um ataque só Que foi o que aconteceu Mas o erro foi meu, tipo, não foi seu não Eu que deixei isso aí acontecer, não tem problema não Eu pensei que talvez ela segurasse Eu sabia que não ia matar na volta Dava pra ter melhorado isso aí, né, Tio Sun? Dava pra ter melhorado Gente, hoje a gente tem, sei lá, o que a gente pode fazer Eu acabei de voltar de um rolê agora Onde tava tendo, tipo, o show do Francisca ao lombro, sabe? Teve, tipo, o show do Carne Doce Que é uma banda aqui de Goiânia O que? Esse bicho tem golpe de gelo também? Tipo, cara, era pra Hedgehog ter morrido, né? Ela segurou com um de vida porque, sei lá, gritou Ah, caramba, mano Uai, que octilary que é esse? Coisa bizarra Ele dá uma coçadinha ali na orelha ali ainda Bom, se vocês não conhecem essas bandas, tá? Muito boa, viu? Pra você que curte uma vibezinha meio maculelê, tá? É Francisca ao lombro, é muito legal O Carne Doce também é legal O Carne Doce é aqui de Goiânia mesmo O Francisca ao lombro é sucesso aí, né? No Brasilzão todo Recomendo o Triste Local Ma Escute depois no Spotify É a minha preferida deles Eu não curto muito a vibe maculo ali Mas o Triste Local Ma Eu acho que é uma música sensacional E a letra dela é uma coisa que eu postei lá no meu history do Instagram Falando que, tipo, putz, nunca foi tão atual, né? A letra dela, tipo Porque nesse momento aí tá rolando umas meninas aí Falando, né? Tipo, contando um pouco de história A gente tá passando por um momento Onde as pessoas que algum dia já sofreram qualquer tipo de abuso Tão meio que contando, né? Por aí Isso é um assunto muito sério, cara Tipo, já tem uns três rolês seguidos que eu tô indo Que a galera quer conversar sobre esse assunto E tem hora que você pensa assim Putz, mas vai ser chato demais Você tá falando só sobre esse assunto Mas a real é que Eu queria saber isso Em quem que ele ia bater o Trash? Porque agora que caiu o outro Você ia cair no automático batendo o outro Mas agora ele pegou e bateu no outro Então foi bom Ainda bem que o Rock Rock bateu no bicho certo No Pinecoal certo Forrestra, será que seria um bicho bom? Eu nunca joguei de Forrestras Eu acho que não, né, galera? Bom, mas é um negócio que é meio sério da gente falar, entendeu? Porque a gente às vezes faz muita coisa muito louca, né, velho? Principalmente esse extremo dessa galera que bebe aí E virar e falar que tipo Ah, não, mas Tava bêbado, né, cara? Não lembrava de nada Eu não sabia de nada Isso aí é um rolê muito tenso, cara É um assunto extenso Acho que não dá pra gente falar aqui durante uma gameplay De Pokémon Ultra Sun Nem é muito a minha vibe, não Eu nunca pego esses assuntos atuais Pra ficar fazendo vídeo no canal Mas é que eu acho importante comentar Pra gente Falar, né? A gente sempre trouxe coisas aleatórias aqui Pras gameplays do canal Pra toda série do canal Eu acho que essa daqui Talvez esteja até faltando um pouco isso Ô, Rock, Rock Morde o bicho aí, caramba Pô Ficar se batendo aí Não é possível Bom, basicamente é isso Eu acho que Se você tem alguma opinião sobre isso E quiser deixar nos comentários Fique à vontade, tá? Essa tia, ela cura a gente? Ela cura a gente Eu acho muito válido Uma tia que cura a gente No meio do rolê aqui Parece que não tem como Falar com o bichinho ali Ou tem como? Parece que tem como Mas não tem como Falar com aquele não Aquele ali Que tá atrás da árvore É só se você descer do Taurus Bom, a gente tá descendo Acho que é uma velha Que tá ali embaixo Ela tem os bichinhos dela Que sumiram Os Stuffos Estava em um Pokémon Que eu cheguei a cogitar A gente ter aqui no time Mas parece que Tá todo mundo perdido Acho que todo mundo Quer um monte de coisa Mas ter um espaço vago Parece que é mais É mais tranquilo no momento Ter um espaço vago Do que realmente preencher ele Com alguma coisa Que depois a gente se arrependa Eu já gosto dos cinco Que a gente tem Já tô pré-acostumado com eles Só o Pikachu Que eu acho que ele é Um pouco fraco demais E ele tá físico pra mim Eu me estranhei bastante Sabe quanto é isso aí Vamos lá Tipo Acho que tá na hora Um de vocês postou nos comentários Eu esqueci o nome da pessoa Me perdoe Mas uma das pessoas postou O que que você errou? O Hight Horse Power Tipo Como assim você errou, velho? Qual a acurse desse golpe? Pra errar? Tá de brincadeira Que errou um golpe Com 95% de acurse, cara Sério Tipo Qual a probabilidade disso? Pronto Estamos paralisados agora Que da hora Eu acho que como ela é evolução Vai dar experiência pra caramba E um de vocês falou que ela é evoluindo 30? Então estamos muito perto De ter uma Tipo aí De ter uma Uma Mudstale Mudbrain Mudstale Parece que é isso mesmo No 30% A Tipo está evoluindo Pelo menos aqui no jogo, né? A Tipo às vezes não evolui Mas aqui no jogo ela evolui Vamos lá Cavalinho Pocotó Pé de Pano Muitos apelidos aí Pra essa moça Mudstale Bonitão O Cavalão é imponente, né? Enquanto a Rapidash Era um cavalinho Tipo Isso é um unicórnio É um cavalo O que está acontecendo? O Mudstale Ele chega A pressão, né? Essa pose dele Na Pokédex Podia ter sido um pouco melhor Assim como a do Bundy Bray Mas a gente não está aqui Pra jogar esse tipo de coisa A gente pode no máximo Comentar Mas Não precisa criticar Esse tipo de coisa não É muito gratuito Olha só Tem bichinhos aqui A gente tem que ir falando Com todos eles Eu acho que eles vão voltando Beleza Aqui temos mais um treinador Não? Você me dá itens raros, então? Não? Tá bom Senhor policial O senhor luta comigo? Parece que sim O que vocês andam escutando, cara? Que vocês estão viciados Tipo De preferência Alguma coisa que tenha no Spotify Vamos compartilhar um pouco Nossa linha musical aí Do que vocês andam escutando Eu acho que é bacana isso Porque música é um negócio que Sei lá Eu gosto muito de música, né, velho Música sempre é uma coisa Que mexe muito comigo Atualmente Se vocês quiserem Uma recomendação de alguma coisa Eu recomendaria que vocês escutassem Até postei no histories Do meu Instagram Que se você não me segue No Instagram Você tá perdendo, velho Você deveria me seguir Porque eu tenho sido Bem ativo por lá Tanto nos histories Quanto nas fotinhas Diárias Nem todas vão pro Facebook Nem todas vão pra Outros lugares Vamos falar com esse bichinho É o que eu tenho Pra recomendar pra vocês É Manso Busquem lá Manso Manso já é o nome do artista Escuta a última dele mesmo Parte Parte do Manso Tá muito legal, cara Aqui é o ex-vocalista Da minha banda, né Da Raze Tipo Vocês podem gostar De outras músicas dele Checkmate Tudo mais Até outras músicas Lá aquele Né Dele da época da Raze Mas parte dele Tá muito fera A última música dele Eu achei sensacional Ela começa meio devagarzinha Ali Mas a última vez Que ele puxa pro refrão É foda Tem umas pegadinhas ali No emo ali Esse negócio Meio gritado Meio rasgado Achei interessante Tô conversando muito fiado Porque a gente também Tá sem muita história Aqui do Pokémon Trassando Então Tipo Até agora A gente tá tentando Subir a rota Aqui Vamos lá Senhorita Tipo Tipo Tá paralisada Mas ela tá Tô mandando bem Aí Eu sei que Estamina Tá fazendo Muita falta Pra gente Teoricamente Na Tipo Mas velho Ao Ao O tempo Do lanche Não poder ficar Confuso Não foi inútil Também não Viu O jogo Deixa muito Você confuso A inteligência Artificial Do jogo Eles estão Meio bravos Aí Tipo Como assim Você foi perder Pra esse cara Velho Não tem como Perder não Vai lá E desce O cacete Nele agora Vamos enfrentar O outro Agora Ok Vamos para o Bobat Beleza Tipo Tem coisa Tem pedra Tipo Não lembro Tem sim Rock Tomb Claro Tomamos Arcuta Estamina Defesa Subiu Seria bom Mas O ao Tempo Não é de todo Inútil Então eu Decidi Parar de sofrer Entendeu Por não ter Um Muddale Com Estamina O Muddale Com ao Tempo É bom Também Entendeu É meio Que uma Vibe Meio Poliana Saca Tipo Assim Ah Tá ruim Mas tá Bom Entendeu Achar as coisas Boas No meio Das coisas Ruins Pelo menos Eu acho Que se fosse No competitivo Putz Estamina É muito Melhor Mas aqui Dentro do jogo A inteligência Artificial Do jogo Acaba Que Deixa Muito Confuso Usa Muita coisa Confusa Pra Deixar Com Confusão Quer saber Um golpe Que ia ficar Legal na Tipo Trash Se ela Aprendesse Já que ela Não pode Ficar Confusa Será Que interage Com Ao Tempo Você pode Usar Trash No final Você não Fica Confuso É só Dar um Ataque Normal Com 120 De Dano Se Foi Interessante E aí O que Tá Acontecendo Bom Esses Punks Do Team School Tipo Simplesmente Eu vi Eles passando Pela Outra Direção Ah Eu Entendo Tipo Você Então Eles Batalharam Com Você Então E Você Não Tá Indo Batalhar Pelos Negócios Da Liga Liga Nem Tô Sabendo De Liga Professor Nogueira Ah Você Vai Ficar Sabendo Muito Em Breve Cara Apenas Espere Mano Mas Sabe Tipo Primeira Tipo Primeiras Coisas Primeiro Sabe Primeiro Primeiro Esqueci A tradução Literal Disso Bom Se Você Subir Agora No Monte Ruculani Tipo Você Deveria Pegar O Ônibus Tá Que Ele Vai Te Levar Diretamente Pro Pro Topo Da Montanha Como Se Fosse Um Sky Uppercut Que É Tipo Um Golpe Lutador Que É Tipo Um Shoryuken Do Street Fighter É Um Ganchão Mas É Um Golpe Lutador Vou Dar Um Spoiler Pra Vocês Também O O O Vídeo De Hoje Aqui Do Canal Vai Ser Um Unboxing Da Coleção Poderes Supremos Velho Que É Um lance Do Lendas Luminescentes Cara Tipo Cara É uma box Que vem com Quatro Promos Vem com Uma Ho Rainbow Que já Vem na Forma Gigante Ali Também Meu Vem Oito Boosters De Lendas Luminescentes Eu Só Queria Que Aqui Dentro Tivesse Um Zoroark GX Não Vamos Perder A Fé Tomara Que Tenha Então Pronto Se Tô 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 Tendo Monte Lanakila Lanakila Aparentemente eles estão querendo Bom, é um ponto sagrado É o mais próximo que você pode Picar de um Pokémon lendário de Alola Eles falam que Desse aqui foi encarnado O encarnado do Sol É isso aí, bem aqui No topo do Lanakila É onde a gente vai Estabilizar ali e fazer a nossa A Liga Pokémon Da hora Quando todo mundo tiver Finalizado, tipo, seus desafios Das ilhas Provavelmente a gente já vai ter As batalhas Contra os Kahunas e tudo mais Pra ver Quem vai ser o Island Challenge Champion Pra ver quem vai ser o campeão desse desafio das ilhas E bom, sempre Eu sempre dou valor às tradições antigas Daqui de Alola Então Tá na hora de fazer um campeão Ser reconhecido Pelo mundo todo Um campeão que sai aqui de Alola Tá na hora da gente Construir a nossa própria Elite 4 Fazer a nossa própria Liga Pokémon Eu acho que um dia, cara As crianças em Alola Tipo, vão Vai ser possível Pra elas Todas elas Começarem o seu desafio das ilhas E tipo Pra O nosso campeão aqui Ser quem sabe Um campeão mundial E Bom, quando a gente tiver O nosso próprio campeão Quando a gente tiver O nosso próprio campeão A gente pode mostrar Pro resto do mundo Tipo, quão especial São os Pokémon de Alola E os seus treinadores Beleza Tá bom Fez seu marketing aí, professor Será que aqui tem uns adesivos Por aí Opa Falando neles aí A gente sempre dá uma rodada Ó, pegamos 20 Professor Oak Quer falar com você Opa, e aí, jovem Bom, aqui sou eu Samson Oak Bom, você coletou alguns Totten Stickers Então você deveria vir E parar aqui no Ria Ria Beach Eu acho que a Ria Ria Beach É a praia Onde dá pra fazer O Mountain Surf Né Ou é o lugar Onde dá pra fazer O Mountain Surf Ih, ele não tá aqui? Que loucura Ele sempre fala alguma coisa Dá algum item Dá alguma coisa Ele tá dando umas Pokébolas diferentes, né E depois ele vaza Pronto, ele some Não tá mais aí Bom, acho que aqui É só esse adesivo Mesmo, cara Vamos falar com esse carinha Aí Opa, e aí? Tipo, você continua Sei lá Pegando fogo Como sempre Hein, senhor Royal Ah, tio Sam Deixa eu te introduzir Esse daqui é o Molaine, cara Ele, tipo Ele que toca Esse observatório Aqui E toma conta Das box do PC Mas ele não é O Rocklane's Capitã Bom, eu já fui Capitão uma vez Meu amigo mascarado É tio Sam Certo? Bom, obrigado por ter vindo Até aqui em cima No Rocklane Pra visitar a gente O nosso capitão Sophocles Ele geralmente É uma criança Muito Ocupada Tipo, eu tenho medo disso Ele tá sempre Calculando Cometas E, tipo Atualizando O Festival Plaza As coisas do Festival Plaza E quando você Foi introduzido Quando você foi introduzido Ao Masked Royal Também Bom, praticamente Aquilo poderia definir Que, tipo Isso é algo que eu Poderia definitivamente A ajudar com Riding aqui Agora Bom, é uma coisa Que eu posso te ajudar A ir por aí Bom, eu acho Que, tipo Mesmo que Você seja muito forte Você esteja num desafio Das ilhas muito forte Agora Bom, tem uma coisa a mais Mano Tipo, meu nome é Cucui Tipo, quem é esse Masked Royal Que você tá falando Bom, o amigo dele Tá meio grilado De tá expondo Quem sabe A identidade secreta Do professor Nogueira E eles deram Uma discussãozinha Bom, apenas Pense a favor De você Beleza, Mulane? Eu quero que você Sinceramente Considere isso Eu vou voltar Pro Meligarden O Cucui Tá indo muito Lá pro Meligarden Bom, até mesmo O Hal Ele deve tá comendo Umas malassadas Por agora Não é mesmo? Então, tipo Tem certeza De fazer as coisas Que você tem que fazer Por aí E é isso Esse cara É muito interessante Como sempre Cara Meu antigo amigo Amigão Do passado Bom, tem uma coisa Que eu quero lembrar Agora que eu te encontrei Tio Sam Estilhãozinho Já ganhamos Uma pedrinha Bom, de antemão Tem que fazer isso aqui Ó Ó, bateu É tipo É tipo um rolê Mais de brotherzão Aí Um rolê mais beer, né Ou a dancinha Do Z Crystal Metálico Bom, é isso aí Você pode ir Entrar Fazer o nosso trial Com o Sol Focles Vai lá Faz seu nome Agora Tio Sam Vamos lá Vamos entrando Acho que aqui Não é muito grande Não Aqui não tem muita Coisa pra ser feita Não Vamos lá Temos aqui O Sol Focles Bom, imagine Se Tipo assim Eu imagino Que você Vinha aqui Pra fazer O seu trial Não é mesmo Então Tipo Cadê O Charja Bugs Ah, o Molay Disse que Oh Eles estão comendo Certo Bom, tá falando Que os Charja Bugs Gostam meio que De açúcar Ali Tudo mais Eles ajudaram Muito ele A fazer o trial Dele Então Tipo Eu tenho que pegar Tudo que eles Deixaram pronto Tudo mais Até O Token Demaro Vai ajudar Também Essa é a minha Primeira vez Que eu vou testar Essas coisas Então Vai ser Um grande Ajuda Se você puder Chamar todos os Charja Bugs Pra mim Cara Como eu vou chamar Todos os Charja Bugs Pros Sofogos Onde eles estão Aqui dentro Não tem nenhum Aparentemente Vamos lá fora Então Aqui não tem ninguém Ali não tinha como Fazer nada Se você vir Pra esquerda É uma porta Onde não abre Não interage Aqui não tem nada Sinceramente Não sei como Olha só Aqui só tem O Token Demaro Bom A gente respondeu Uma pergunta Aí pro cientista Locão Que tava pensando Alto Ele perguntou Algumas coisas Sobre um golpe Lá Que varia um pouquinho Da densidade A intensidade Dele Do chão Cara Tem mais um adesivo Ali escondido Eu acho que aqui A gente deve estar Pegando todos os adesivos Agora Não é possível Que tenha Mais adesivo Ainda Fora esses Ganhamos mais Uma coisa Só pra eu estar Visitando aqui Esses cientistas Tão que tão Acho da hora Bom Vamos voltar lá Vamos falar com o Sofax Porque os bichinhos Cara Cadê os Charja Bugs Não faz muito sentido A gente não consegue Entrar ali no sofá Parece que todos Charja Bugs Já entraram Cara Aqui tem mais um adesivo Quatro adesivos Bem pertinho Um do lado do outro Bom Vamos voltar aqui No início Talvez eles tenham Mudado de lugar Porque antes Eles estavam aqui Em volta do Togedemaro Aqui eles não estão Também Ah Então tá aí Bom Todos os Charja Bugs Eles estão Alimentados E felizes Zap zap Ah Deixa eu ver Bom Eu tô contando Apenas seis Cara Tipo Não estão todos Aqui Me desculpa Me desculpa Tio Sam Você acha que Vamos encontrar O Charja Bugs Que saiu A gente tá apenas Perdendo três Cara Então tipo Deve ser uma situação Pra Eles devem estar Indo atrás de comida Deve ter muito Em volta do Bus Station Parece que Aqui a gente tem Que entrar na Graminha mesmo Não tem muito O que fazer não Achamos um Charja Bugs Aqui tem outro Liberamos mais Mais um Parece que são Três Eu espero que Agora a gente Esteja apto A enfrentar O trial Do Hal Bom Encontrei Todos os Charja Bugs Que estavam Faltando E aí Travou o jogo Sem fala Nem nada O bichinho ali Conversando Brincando Eu não sei Como é que A gente tá De Pokémon Mas eu acho Que a Tipo Brilha muito Neste trial Então vamos Deixar ela Recuperada Totalmente Vamos tirar As condições Especiais Dela Vamos tentar Evitar Itens Vamos que Vamos que A gente tá Numa situação Massa Bom Parece que é isso Aí né Parece que a gente Tá indo Tá caminhando Tivemos um pouquinho De história Os Charja Bugs Estão ali na porta Todo mundo esperando Vamos direto Falar com o senhor Sophocles Que foi traduzido Pra Chris Aqui pra nós Aqui no Pokémon TCG O Pag Trouxe pra nós A carta do Chris Como Chris Bom Então você me ajudou Pra caramba Mano Quando você reunir Todos os Charja Bugs Ahn Como você me Não Vai ser uma Grande ajuda Se você reunir Todos Bom Eu não reuni Todos Velho Cadê os outros Então Onde eles estão Cara Falta esse Bom Tinha um Charja Bugs Se vocês não perceberam Que tava escondido Atrás do ônibus Então quando a gente anda Pra aquele rumo O ônibus vai estar Tampando Mas se você souber Onde é que tá Meio que Você consegue ver sim Esse tênis do Sophocles É bonito Viu Não é pra nada não Queria tanto Eu tava falando Com Com Eles aí Mano Acabei que Vamos que vamos Vamos que vamos Temos uma Máquina Da loucura Parece que vai ter Um minigame Então Você quer começar O meu Trial Tio Sam Quero sim Bom Então beleza Vou explicar pra você Como é que o meu Trial funciona Primeiro Você precisa Conectar o Charjabug No Nessa Nessa esteira Que tem em cima A gente vai usar A eletricidade Dos Charjabugs Pra alimentar Essa máquina Então a gente Tem que chamar E aí Ela vai chamar O Totem Pokémon Use um dos botões Grandes Pra falar Quem Bom Beleza Ele completou Fez uma linha De três Eu acho Que eu entendi Como é que tem que fazer O que é que tem que fazer A gente tem três botões É quase aquelas Maquininhas de garra De pegar pelúcia Assim Tipo Tem que Tem a mecânica certa Aí Cara Vamos ver Se aparece Aqui a opção Nossa De Mano Como que eu interajo Como que eu vejo Aqui Ok Parece que é a primeira vez A gente mandou bem Pra mim tinha como Mexer pelo celular Saco Pelo 3DS Tipo Mas não Não tinha que mexer Pessoalmente Indo no lugar Tá carregando Hein E tá com um cara Que vai ser um Vika Volt Pegamos um Elekid Eu não sei se ele é necessário Ou se a gente pode correr dele Eu não lembro agora se ele foi Ele não foi jogado por um treinador Não Ele tá Abulso Tipo Foge Cara Não tem como fugir De um trial Então a gente tá no meio De um trial Aparentemente Então vamos de Height Heart's Power Thunder Punch Não me afeta Só dele é killed E esse golpe Te matou com toda certeza Absoluto Porque você é tão fraco E frágil Quanto o Pichu E a gente ainda tem vestígios Do Pichu Hoje em dia na gameplay Só que agora com O nome Do antigo Bichinho aí Um Zoroark Da vida Bom Eu acho que tipo Charja bugs Assim Numa sequência Vai dar Eletricidade suficiente Nesse caso Tudo que a gente precisa É adicionar Outro circuito Mas se a minha teoria Tipo Uai Vai ter um Pinger ali Cara Então meu trial Vai continuar É Tá meio bizarro Vai Vamos prender aqui Porque ele desce Pronto Demorou aí pra ver um pouquinho Mas no fim das contas A gente arrumou Tá rolando uma corrente De força E a gente tá ativando Esse negócio aí A gente tá Tá no verdinho ainda Daqui a pouco Talvez vá pro amarelo E a gente já vai Enfrentar a outra pessoa De novo Que agora é um Electabuzz Sabe o que eu acho Que acontece com o Electabuzz Eu acho que ele morre Em um golpe também Do Muddale Não interessa Ele vai também morrer Com o golpe do Muddale 95% chance Por favor É possível Sem errar aí Porque a probabilidade Diz que a gente Não erra esse golpe A gente foi paralisado Não com o Thunder Wraith Que não afeta o tipo Terrestre Mas a gente foi paralisado Por ter triscado No Electrode Aí a habilidade dele A habilidade dele É muito boa Spark Beleza Bom Então isso quer dizer Eu entendi Atualmente Eu acho que Realmente entendi Então tipo Meu trial Vai continuar E continuar Ótimo Bom Aqui tudo que eu estou fazendo Pessoal Vejo que tipo assim A gente vai ter Cara Eu não estou Eu não estou sabendo Nenhum lado Que a gente tem que colocar Aqui mano Se eu tirar aqui Giro os dois Tá Vamos tentar Trazer ali O outro bichinho Bom Agora a gente consegue Lá no jeito reto Mas não é aqui Que quer Tá vendo A gente fez Todo o rolê Pra não ser Aqui Cara O que será Que eu estou fazendo De errado Vamos fazer Meu Eu preciso Passar Desse trial Do Do Chris Como é que Eu saí Do seu trial Chris Não era pra ter saído Não velho Vamos começar O trial Então Não era pra ter saído Viu pessoal Alarmo falso Alarmo falso Cara O que que eu tenho Que fazer aqui Mano Tem que pôr Esses negócios Aonde Realmente 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 Eu não estou Sabendo lidar Aqui Ah Boto fé Calma aí Talvez Talvez Seja Talvez Seja Um rolê Em Na diagonal Parece que não Bom Eu não sei Muito Aqui O que que a gente Tem que fazer Não Cara Como que vai Ligar Lá Ah Era um Z Tá Cara Acho que a gente Passou muito tempo Nesse quebra-cabeça Esse quebra-cabeça Tinha no Pokémon Sun and Moon Ou foi uma coisa Agora do Ultra Sun Que o trial dele Mudou A gente tem um Z Aí de Zygarde Quem sabe ele não Aparece em algum momento Bom Os cabos ali Estão ficando Um pouco instáveis Aparecendo Que ele vai vir Tá todo mundo Apavorado Oh não O Charja Bug Tipo Ficou Embaçado Com toda essa Liberidade Essa Eletricidade A gente Não pode fazer Nada Cara Ele vai falar Do Togedemaro Blá Blá Beleza A gente Deveria segurar Aqui Surgiu um Togedemaro Bravão E ele vai tomando Choque E vai seguindo Frente ao Vicka Volt Meio grande Esse Togedemaro Zap 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 Grande esse trial Aí viu O negocinho dele Porque ele é uma bola De espinha Ele tá Muito grande Agora aqui Essa versão do trial Mandando a Tipple A Tipple Tá paralisada Tá paralisada Mas a Tipple É um Pokémon Que tem chance Alta chance Agora Que deu o Iron Head Ok Beleza Mas a gente Flinchou Tinha que torcer Pra ele não ter Não ter Feito nenhum Maze stat Assim Subido algum stat Lá vem nóis Paralisado Como sempre Tomei mais um Iron Head O Skarmer Usou Stealth Rock Agora quem For substituído Entra tomando A partir de 12,8 16 avos Do salário dele Alguma coisa assim Vamos tomar um Skarmer Vamos tomar um Skarmer Vamos tomar um Skarmer Vamos de Rock Rock Porque o Rock Rock É um cara Que Seria a nossa Segunda opção Se a gente Tivesse que fazer Um tipo De milagre Aqui Vamos de Rock Tomb Mesmo Que vai que Baixa A Speed Do Beleza Baixou a Speed Do Do Totten Caramba A gente tomou Agora um Golpe Lutador Imagino eu Que deu super efetivo Imagino eu Que foi um baita Lutador Vamos de De Lone Cara Beleza Ele tomou Uns danos Ali do Spike Cara Vamos de Não no No Skarmer Eu sei que é Super efetivo Beleza Mais um De Pikachu A gente tomou Uma Tormenta Então no próximo turno A gente não pode Usar Bom Toga Demaro Quando a gente Usa Golpes Psíquicos Parece que ele Ele aumenta O especial ataque Alguma coisa Meio bizarro Tipo ele tem Alguns rivais Fixos Pra contar Um pouco da lore Do jogo Pra ele Beleza O Skarmer Paralisou Só de olhar Pro Pikachu Que é bom Tudo que eu curei Deu errado Beleza Beleza O Dillon Nem sobreviveu Destruing Não Não tinha Ninguém Pra bater Vamos Vamos Safadone Que o Dragon O Dragon Rage Se não tiver Dando dano Na gente O Dragon Rage É sempre O Dragon Rage Não importa o ataque Dá 40 de dano Pou A gente vai conseguir Ver um pouco Da vida Do Togedemar Agora Mas aí A gente bateu No Skarmer Né cara Não era No Skarmer Do Togedemar O Tótem Cara Morreu O Dillon Onde o Dillon Morreu Fazendo o que Que loucura Bom Só a Hedrick Provavelmente Não vai dar conta De fazer nada Nada sozinha Quero dizer Então vamos De revive Não importa não A Tipple Cara A Tipple Tem que ser Acordada Nesse rolê Aqui Porque ela É muito justa Skyshield Tô aprendendo Nesse Togedemar Aí Ele ficou bravão Tipo na hora Que mexe Com a franja Dele Ela é a Quando a gente Mexe com a franja Dele Pra pentear Lá no 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 Tamagot Pokémon lá Pokémon Refresh Lá Se a gente Mexer na franja Do Dartrix Ele fica Putaço Vamos lá O que a gente Pode fazer Aqui Velho Efetivo O Minions Wind É a única Opção Nossa Lá 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 Vem um Golpe Lutador Que a Hedge Provavelmente Não vai Conseguir Superar Porque Putz É um Golpe Lutador Vamos andar Tipo Que tem Metade Da vida E eu Acho Que a gente Vai Conseguir Passar Aqui A gente Não vai Precisa Repetir Estrial Deixa eu Só Concentrar Um Poco Mais Calma Eu bati No Eu bati No Skarm A gente Tá Com Grande Chance De Um Game Over A gente Tem Que Tentar Em Outro Episódio Porque Esse Episódio Já Deveria Ter Acabado Vamos Ver All Alto Pameling Beleza Vai Ser Lutador Então Lutador É Bom Lutador É Simpático Bom Não Levamos Um Skarm Beleza Vamos Então De Height Hearth Power Não No Skarm Mas No Togedemaro Pra Ver Quanto De Vida Ele Tira Se A gente Tomar Mais Um Dust Punch A gente Morreu Ou Um Iron Head Pronto A gente Boy Perte Todo Mundo A A A Mas a Volta Que Depois A E A 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 Bom, galera, desculpem Mais um trial aí que a gente perde Cai no centro do Pokémon Mas amanhã a gente volta aí De um jeito que vai dar certo, cara Vamos fazer os negócios com mais calma e vai dar certo Bom, não esquece de comentar aí Tudo que a gente conversou um pouquinho de fiado no começo do vídeo Vamos interagir, cara, vamos curtir aí Que é isso aí, a vida tá aí pra isso mesmo Beleza? Galera, que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus, muitíssimo obrigado pela sua companhia Até aqui e até a próxima Browfish dos Brothers pra encerrar Não esquece do unboxing, hein, hoje Hoje aqui no canal, ó Spoilerzinho aí Exclusive pra vocês, beleza? Browfish dos Brothers pra encerrar, tamo junto Até a próxima, galera, valeu demais Uh! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho